Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu saí com a Yasmin pra gente poder comprar algumas coisas que tava precisando. Vai comprar caderno, só que ela já tá aqui na sessão de cremes. Ela quer comprar um óleo que quando a gente fez feira no outro supermercado não tinha o óleo porque ela queria, ela veio caçar aqui, viu? E a gente nem sabe onde é a sessão de caderno mas vamos caçar também. E aí? É óleo de que que tu quer? De cabelo? Tu já olhou esses aqui? É construção capilar? Não, isso não é óleo não, né minha? Lê aí. Se tiver, dá por aqui, viu minha filha? Se tiver de cabelo, tá tudo nessa sessão. Não tem um óleo. Vai ler ali direitinho, vai. Lê direitinho aí. É esse daí? Isso daí, se não me engano, é o que a Izzy usa. Não, o que a Izzy usa é da... Da Eu Serve. Eu Serve. Esses aí, esses vidrinhos, é o quê? Olha aqui, meu. Esse aqui é o quê? Óleo de coco. É isso não. Tu já tem óleo de coco lá? Olha que daí Eu Serve. Já tem óleo de coco lá em casa, né? Isso aqui é, isso aqui é caro. Não tem nenhum valor. Óleo de... Flores, sei que sei que sei lá. Isso aqui é o quê? Vamos pegar esse mesmo. Tem que ler. Mas é óleo isso aí ou é reparador isso aqui? Sim, é o que eu quero. Isso aqui é reparador que é onde? Eu queria esse aqui, mas isso aqui é muito... É quanto esse daí? Tem nem o preço. Tem nem o preço? É pra não assustar. Eu acho que não tem nenhum negocinho de ver... Olha ali o negócio de ver preço. Bora lá. Mais de 40. Mais de 40, será, minha? Veio. 56, eu não disse. A molesta. Um negocinho desse tamanho, 56 conto. Mas também o bicho dura, viu? Tu compra ele, tu usa até umas horas. Leve ele mesmo. Fala a pena, o bicho é bom. Você usou? Não, mas a Izzy usa e ela bota no meu cabelo. Eu gostei. Só assim eu uso também. Fala nas duas. Vamos à sessão de caderno, minha filha. Agora ela vai escolher aqui um caderno, que ela vai começar a fazer um curso. Aí vai precisar de um caderno pra levar só pra o curso. Eita. Segura. Ela já tem um fichário, só que o fichário é da escola, né? Aí ela quer um caderno exclusivo. Olha, tem mais em cima, minha. Esses aí de cima. Não gostou nenhum, foi? Era pra gente ter pegado um negocinho pra botar, né? Era uma com uma... Aí também só vai comprar com pouca coisa, minha gente. Foi só a gente ver aqui, mas só pra comprar o caderno dela mesmo. Mas aí já vamos levar um óleo. Eu vou olhar uns depósitos também. A gente chega no supermercado pra comprar uma coisa. Quando pensa que não, ela tá levando um monte. Mais menino. Não tem pra que não botar a boneca no meio. Tu deve beber mais nenhum, né? Quando tu era menor, tu queria. Aí tu queria a Barbie, agora não quer mais nenhum. Agora ela quer um caderno todo liso. Só que aqui só tem só... Com desenho, com personagem. E agora? Tu olhou esses aqui? Carro. Ela quer um todo liso. Mas é difícil achar um caderno todo liso. Só tem de personagens. Olha, boneca. Olha aqui, minha. Esse daqui só tem nomes. O negócio piorou. Olha aqui. Você já olhou os que tem atrás? Às vezes a gente encontra. Piaga, não tem não. Só tem coisa de personagem. Negócio de aves. Ela quer um todo liso. E agora? Vamos pra onde agora? Será que só tem essa sessão aqui, eu acho, né? Ah, e agora a gente vai pra onde? Sim, não vai não comprar o caderno, né? Tem que comprar hoje, moleque. Caderno. O curso já começa sábado. Hoje é sexta. Já começa amanhã o curso, minha filha. Porque eu ainda tava achando que eu já era quarta. Mas hoje já é sexta. Leva um desse daí, minha filha. Só pra você levar amanhã mesmo. Só é um dia, minha filha. É na semana o curso. Só é dia de sábado. Leva um desse daí mesmo e apoie. Achou? Poxa, esse daqui é do... Isso aqui tá bonito. É do avatar. É, pelo menos só tem uns grácula na frente. Tá bom desse tamanho, né? É um dia na semana só. Deixa eu terminar. Pronto. Isso daqui. Deixa eu olhar os potes ali. Tacos cuzeira gigante. Espia, minha gente. Olha pra bicha. Eita. Essa daqui é pra fazer cuscu pra escola, pra merenda. Essa cuscu geral não tá bem, viu? Tá, não tá, mulher? Tá linda. Tá linda, grandona. Olha. Cara não? Hã? É, tá não. Cem reais, minha gente. Tá boa. Faz cuscu pra família todinha. Quero ver. Tá bom. É. É. A moça ali dizendo que tá bom. Pronto, minha. Tipo assim que eu quero, minha gente. Eu quero um depósitozinho, tipo assim, de plástico. Ah, esse daí é as talhé. Vou comprar os talhé, não. Não tô precisando de talhé. Tem muito talhé lá em casa. Eu quero mais ou menos assim, pra colocar biscoito. Que seja assim, que roda, né? De rosca. Só que eu não tô achando. Tô achando só assim, com garfo, faca dentro. Já olhamos do outro lado. Também não tem. Aqui também não tem. E agora? Agora eu vou deixar pra lá em outro canto, outro dia, minha filha. Porque agora a gente vai ali na escola. Pra ver se ela pega a farda. Porque já é amanhã o curso. Já começou semana passada. Só que ligaram pra gente. É atrasado, né? Aí ela já perdeu o dia de sábado, o sábado passado. Vamos? Só isso mesmo, né? Bora, vamos. Vamos pro caixa. Minha gente, na hora de passar o óleo, a moça do caixa disse bem assim, minha filha. É esse valor mesmo que tá aqui? Vocês olharam lá pra ver se é esse valor mesmo? Eu disse, a gente tô olhando lá naquela maquininha e desse valor mesmo. Ela disse, ah, pois o bicho deve ser bom, viu? Porque pra ser caro desse jeito, a moça do caixa... E a bolsa já tinha se rasgado uma vez lá dentro. Eu digo, ah, nega, venha. Me dá esse óleo, que esse óleo foi tão caro. Bota na tua bolsa, que é melhor. Porque se essa bolsa rasgar e esse óleo cair... Vamos subir aqui, minha filha, pra poder pegar o fardamento. Tudo certo, nada errado. Pra você assinar. E aqui é a farda. É pê, né, moça? Fardamento, minha filha, já pegou. Bota dentro da bolsa a farda. Que é melhor. E aí a minha vai descer por aqui, minha gente. Que ela vai comprar a bolsa dela, que ela não comprou ainda. E vai ver se acha o meu potezinho pra ficar biscoito. Aí, moça, nessa esquina aí. Vendo um monte de coisinha aqui, de coisa de... Aqui, moça? É, pode parar. Tu olha aí e tem outra mais na frente ali, minha, ó. Aquela dali. Eu acho que lá tem, melhor do que aí. Tomara que ela ache o meu pote, meu irmão. Porque eu tô precisada, necessitada. Cadê, achou os meus potes? Achou, minha gente? Olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou tirar aqui. E a bolsa, tu achou também? Deixa eu ver a bolsinha dela. Ela comprou. Menina, aqui onde a gente mora é um centro. A gente encontra as coisas, mas aqui onde a gente mora do que nos cantos, parece. Tem um pompomzinho, né? Tem o quê? Cabe o caderno aí dentro? Cabe, né? Ah, pra você pendurar um pompomzinho. Aí, as coisinhas dela, minha filha, aqui, ó. Farda. Caderno. Vê se cabe. Cabe, né? Tranquilo. Cabe. Agora eu chamo achar pra vocês o meu pote. Ela é grandão mesmo, viu? Olha. Por que você não trouxe os dois amarelos? Ih, foda. Sério, ela traga os dois amarelos. Ela trouxe um desse. Só que aí ela não tinha visto a mensagem. Quinze reais, minha filha. Esse daqui. Esse daqui foi dez. Só que eu queria dois desse aqui, ó. Pra botar a bolacha, minha filha. Porque a gente compra a bolacha. A bolacha fica ali, jogada. A gente tá lá ver aqui esse menorzinho. Não tem pra poder botar a bolacha aqui, viu? Porque é que tá acontecendo. A gente tava abrindo as bolachas. E as bolachas tavam ficando lá na geladeira, jogada. Aí agora, minha filha, ó. Toda vez que abrir, a gente tasca aqui dentro. E deixa ele aqui em cima. Quando a gente quiser comer, tá bem mais prático, né, minha filha? Tá bonitinho, né, minha gente? Porque daí eu vou guardar pra usar o outro dia. Aqui, ó. Bota aqui, ó. No cantinho do café. E tudo numa boa. Minha gente, isso eu falo pra vocês. Que a Nega Verra tinha desistido de fazer esse curso, viu? O curso que ela vai fazer, gata, é auxiliar de dentista. Aí lá a gente já tinha já desistido. Porque tá com uns cinco meses que a gente fez a inscrição. E aí, minha filha, passou-se o tempo e nada de começar o curso, né? Deram um mês quando a gente fez a inscrição pra começar o curso. Aí eu acho que a turma não foi formada, né? Aí adiaram pro próximo mês. Aí quando chegou no próximo mês, nada de novo. Eu sei que nessa historinha foi uns cinco meses. Aí eu já tinha conversado com ela, né? Eu disse, oi Yasmin, vamos lá, vamos pegar o dinheiro. Minha gente, eu tô aqui olhando pra aqui porque eu tô fazendo um macarrão. Minha filha, ó. Isso que eu tô olhando aqui pro fogão. Aí eu disse a ela, ó, vamos pegar o dinheiro de volta. Você não vai amanhã fazer esse curso que tá demorando demais. Aí, minha filha, nisso a gente tava precisando de um tempinho pra poder ir lá. Pra fazer isso, né? E toda vez nunca sobrava tempo pra gente ir lá. Aí o que que acontece? Quando eu pensei que não, no sábado passado, ligaram. Dizendo assim, ó, é porque a Yasmin não compareceu no curso. Que começou hoje e tal e tal. Eu até disse pra mulher, ô, gente. Mas não me disseram nada, não. Não disseram nada pra gente, não. Que o curso ia começar, não. Aí ela pegou e disse que tinha mandado uma mensagem. E uma data aí, dia 14. Aí eu até perguntei a Yasmin. Eu disse, ô, Yasmin, olha aí. Pra você ver se você vê uma mensagem. Com essa data aí que ia começar o curso. Dia 14. Aí a Yasmin disse que tinha excluído as mensagens todinhas do celular dela, que tava sem espaço. Ela disse que fez um reset no negócio lá do WhatsApp dela. Aí não tinha como a gente ver se eles enviaram essa mensagem, né? Aí o que que acontece? Ela perdeu um dia de curso, né? Como eu disse a vocês, né? Foi sábado passado e ela só vai nesse sábado. Aí já que começou, então, ela vai fazer, né, minha filha? E é um dia na semana só, minha filha. É só dia de sábado. No instante termina um dia na semana. Mais rápido do que ligeiro, né, minha filha? Comprou um estojo também, minha filha. Eu nem vi, ó. Um estojinho que ele aparenta cedinho, né? Quanto foi esse estojo? 10 reais. Como foi barato, menino. Essa bolsa foi quanto? 65. 65. Foi bom. 65 da bolsa, mais 10. Só agora esse caderno foi caro. Sabe quanto foi esse caderno, minha gente? Foi trinta e pouco, não foi? Trinta e pouco reais. Eu achei ele caro, porque ele é bem fininho, minha gente. Olha como ele é fininho. Quantas matérias, minha? Tem dizendo aí? 80 folhas. Uma matéria, é? Visto, não olhou isso, não foi? Não tem que ter matéria. Não sei, não. Ela comprou fininho mesmo, minha gente. Porque o curso só é uma vez na semana. Então, a gente achou que ia dar, né? Mas, pelo valor dele, ele foi muito caro. A gente deveria ter comprado por aqui mesmo, né? Já que tudo desceu ali. Mas, enfim, já foi, né? Qualquer coisa, se esse daí não der, nós comprou outro. Não, mas na frente. Gente, agora eu vou finalizar o vídeo aqui, minha filha. Agora eu vou comer, gata. Vou botar pra dentro aqui, minha filha. Ó, o macarrão que eu tava fazendo. Feijãozinho. Fiz um vinagrete. Fiz uma carninha de boi assada. Estilo churrasco. Assada sem óleo. Mas, pense como fica gostosinha, viu, minha filha? Só com a gordurinha dela mesmo. E se você não for inscrito ainda no meu canal, minha filha, se inscreva. Deixa o seu like. Ativa o sininho pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece aqui na casa de Miriam Brega. Um beijo pra vocês e até a próxima.